Música O município de Duas Barras fica localizado a um pouco mais de 30 quilômetros de Nova Friburgo e a 170 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e tem mais de 70 fazendas centenárias e foi nesta fazenda que nasceu Martinho da Vila, um dos maiores nomes da música popular brasileira Quando Martinho da Vila ficou famoso e voltou a Duas Barras para ser homenageado descobriu que a fazenda em que havia nascido estava à venda e a comprou e nela hoje funciona o Instituto Martinho da Vila local onde é promovida a inclusão social e o fortalecimento da cultura local com diversas atividades como alfabetização para adultos, aulas de violão e cavaquinho, percussão, artesanato, teatro e a animada dança de salão da terceira idade Música O Instituto Cultural Martinho da Vila é uma entidade sem fins lucrativos localizado aqui na fazenda Cedro Grande em Duas Barras O Instituto foi fundado em 2003 e tem como principal objetivo atender os anseios da comunidade e preservar a vasta memória de Martinho da Vila Mesmo com a correria de shows e agenda cheia Martinho da Vila recebeu a equipe da Lual TV para a gravação do programa Retrato Falado onde participou de uma bem-humorada entrevista com Alexandre Gazé, Juca Berbert e Sérgio Jaic Eu estava de folga esse fim de semana e falei, vou fazer os bairros, ficar lá uns finalzinho quietinho E a família também cantava? Essa região, todo mundo O cantor e o compositor falou com o carinho do Instituto O Instituto do Dura é uma escola, né? E eu pensei, a gente podia transformar aquilo ali numa escola Aí eu acho que o Jorge Costa falou, fazer isso no Instituto, transformar no Instituto que é fácil Aí eu falei com o meu pessoal e criamos o Instituto E a ideia surgiu porque aqui dentro tinham nove analfabetos A senhora que morava aqui nessa casinha Que quando eu vim pra cá ela tomava conta Eles foram alfabetizados aqui, depois de velhinhos O Djalma que trabalha comigo, filho deles também, alfabetizado aqui Quer dizer, isso foi uma coisa interessante Isso aqui é a minha propriedade, eu gostava, o lugar que eu mais gostava Eu comprei uma propriedade ao lado Depois falei, para que eu quero duas propriedades? Aí uma eu falei, acho que eu vou doar para o Instituto, para criar o Instituto Falei com a minha mulher, a Cléo e com outras pessoas do tempo Até tinha falado com o pessoal daqui, se eles queriam tombar isso aqui Para ficar... Aí a ideia de fazer o Instituto é melhor Porque o Instituto tem um grupo que organiza, que dirige e tal, é interessante Martinho considera o local como seu refúgio Que ganhou até uma bela canção Meu off Rio Eu tinha vontade de fazer uma indicação para as pessoas virem para cá, para a região serrana E ir para duas barras Eu falei, olha, o pessoal é fácil, chega lá Nos arredores, Cantagal e Teresópolis Nova Friburgo e Bom Jardim, bem no caminho No off Rio tem um clima de montanha E os bons ares vem da série Petrópolis, vai por aí É um lugar especial para quem é sentimental E aprecia um gostoso bacalhau O carro canta de madrugada E a bandinha toca na praça Na entrada um vale que é encantado Tem cavalgada, tem procissão As cachoeiras principais de lá são duas E a barra é limpa Vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto